Fala, fiotes! Finalmente chegou o nosso tão esperado New Game Plus em Assassin's Creed Odyssey e você já sabe o que fazer? Não? Então vem comigo! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Pra deixar o Lil Feliz, assassina o botão do like sem carinho, sem massagem e se ainda não é inscrito, seja muito bem-vindo também. Conheça o conteúdo do canal, dá uma espiada, veja lá os vídeos e se você gostar, se realmente gostar, junte-se a nós, se inscreva. É um prazer que você esteja aqui também. Bom galera, em primeiro lugar é importante responder aí algumas pessoas da comunidade que tem me questionado do porquê do NG+. Alguns disseram até que é uma encheção de linguiça, perca de tempo, o game já é grande, pra que isso? Bom pessoal, vamos lá. É simples, o New Game Plus serve pra que jogadores que já tenham terminado toda a aventura, limpado o mapa, feito todos os eventos e queiram jogar novamente, tenha um certo novo desafio ao fazer isso aí. Porque quando você começa o New Game Plus, você volta desde o início do jogo com todos os seus equipamentos, no nível que você já estava pra poder subir ainda mais, enfrentar inimigos ainda mais desafiadores. E acredite, existem muitos usuários que começam o jogo outra vez por ter gostado tanto, a ponto de não querer que o seu gameplay termine. Voltar a jogar é uma forma de fazer com que a jogatina continue pra esses caras, tá ligado? A você que acha que o NG+, né, é uma encheção de linguiça, é notável que você não é uma dessas pessoas. Você joga uma vez e fim. Meu, isso é compreensível, tudo bem. Porém, meu amigo, é compreensível também entender que existe sim uma galera com gosto diferente e opiniões diferentes da sua também. Por isso, a Ubisoft tá entregando a essas pessoas uma oportunidade, né, que antes eles não tinham. Agregando novos conteúdos e desafios também pra sua segunda passada no jogo. É relevante, né, lembrar, pessoal, que Assassin's Creed Odyssey, ele é um game de múltipla escolha. Logo, muitos jogadores, tipo, muitos mesmo, né, gostariam de ver um final diferente do que fez na primeira vez. Escolher aí novas opções, seguir por outros caminhos pra ver no que dá, isso é legal. Tá, mas só começar o jogo de novo sem o NG+, já não seria o suficiente? Ok, mas você concorda comigo que fazer tudo isso de novo, sem novos desafios, sem uma nova dificuldade, seria um tanto que maçante? Você não concorda? Claro que seria. Agora, podemos refazer, né, o conteúdo, nos deparando com novidades, novas dificuldades, escolhas diferentes, enfim. Vai ser legal. Se pra você não existe a necessidade de jogar de novo, tudo bem, não tem problema. Existe uma solução bem simples pra ti. Remove o disco do console, guarda na caixinha, coloca um novo jogo e joga, cara, só alegria. Existem tantos outros games, né, bons, sendo lançados aí no mercado. Compra um e joga, só festa, para de focar no ódio, ok? Agora, se você, assim como eu, tá afim de continuar sua aventura pela Grécia, em busca aí de um novo quebra-pau, novas escolhas, romances e muito desafio, bem-vindo ao NG+. Primeiro, pra ter acesso, né, a esse modo de jogo, você precisa ter atualizado o Assassin's Creed Odyssey pra versão que foi disponibilizada hoje, a versão 1.1.4. E também, é preciso que você tenha finalizado a história base do jogo, ok? Se você já fez essas duas coisas, tá tranquilo, a opção vai estar liberada pra você. Finto isso, galera, inicia o jogo. Note que já temos aí até uma nova imagem de fundo, né, focando aí o último capítulo da primeira DLC. Mano, tô muito empolgado, espero que vocês também, e vamos trazer no canal. Bom, começa lá o seu jogo no seu save atual. Assim que o game começar, pessoal, é importantíssimo que você faça um save manual do seu progresso atual, beleza? Isso, por quê? Porque depois que você começar o NG+, o seu progresso atual vai ser sobrescrito pelo novo modo de jogo. E se você desistir, se você se arrepender, ou se você quiser continuar a sua jogatina anterior, esquece. Então, por isso, vá lá e faça manualmente o seu save, beleza? Bom, salvou? Volta pra tela anterior e clica em Novo Jogo Mais. O sistema do jogo vai trazer uma mensagem explicando um pouquinho mais o que acontece, dê uma lida, concorda, e já era, meu. O seu save, o seu progresso atual, foi substituído, dando espaço pro novo modo. Você vai poder escolher uma nova dificuldade. Como eu gosto de sofrer, dessa vez eu quero fazer o jogo de novo com vocês em live, no modo pesadelo. Bora lá! E sim, essa era a pergunta que muita gente tinha, muita gente me perguntava. Sim, galera, é possível você selecionar quem será, nessa nova jogatina, né, o protagonista do seu gameplay. Eu, como joguei com a Cassandrinha da primeira vez, agora eu vou jogar com o Alexios Porradão, né, pra ver qual é que é desse maluco, mano. Bora lá! Fez isso, galera, já era. O seu novo jogo vai começar e aproveite sem moderação mesmo, beleza? Bom, galera, é isso aí, tá? Espero que vocês tenham gostado. Peço desculpas, né, se atingi alguém, se falei, pelo amor de Deus, o intuito nosso aqui é sempre explicar. E nesse caso, né, da introdução desse vídeo aí, eu precisava comentar sobre um ponto de vista diferente, cara. Nem todo mundo é igual a você, então para de focar o ódio. Não quer jogar? Não joga. Quer jogar? Se aventura, beleza? Pessoal, um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Valeu! Agora você pode ser membro do canal, ajudar de perto o avanço dos projetos, né, e contribuir para que consigamos aí sempre trazer um conteúdo robusto, de qualidade, do jeitinho que vocês merecem. Lá na página do canal, né, você consegue encontrar um novo botão Seja Membro. Nos vídeos ele também vai estar lá e você clicando, basta repetir o clique no botão de mesmo nome. Com apenas uma contribuição pequena por mês, você vai ajudar o canal na linha de frente, terá acesso antecipado ao conteúdo, né, que postamos aqui, destaque e selos exclusivos durante as transmissões das lives e sem contar, né, os diversos brindes e sorteios separados apenas para os membros ativos no canal. Vamos lá? Seja membro você também! Seja membro você também!